Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana e hoje eu vim compartilhar uma linda historinha. Vocês sabem o que é gratidão? A gratidão é um sentimento magnífico e um dos mais poderosos que existem. Então, vocês querem conhecer? Vem comigo! João e o pé de gratidão, de Carolina Marmo Pepe, com ilustrações de Carla Viana. Esta é a história de João e seu pequeno pé de gratidão. João plantou uma sementinha no jardim da escolinha, plantou, regou e cuidou. Todo dia agradecia e a gratidão só crescia. No pé de gratidão de João nasceu uma flor de perdão, outra de saúde e prosperidade. E um buquê repleto de caridade. Ele cuidou de suas flores com tanto amor que o pé nunca mais parou te dar flor. Então, gostaram da historinha? Espero que sim! Beijos da professora e até a próxima! Tchau!